E aí galera, tudo bem? Tamo de volta aqui. Pra você que tá chegando aqui no meu canal e não me conhece, muito prazer, eu sou Regina e aqui eu faço o tag dos pés. Bom, pessoal, hoje eu vou tá fazendo uma limpeza no meu banheiro e depois eu estarei mostrando meus pés pra vocês. Eu espero que vocês gostem. O que vocês acharam do meu cabelo? Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu acho super, super quando prende o cabelo assim, ó. Eu amo prender o cabelo desse jeito. O que vocês acham? Deixem nos comentários o que vocês acham quando prende o cabelo assim em cima. Eu não tô de rabo de cavalo, ó, tá vendo? Tô com a piranha. Eu adoro fazer isso. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês o meu banheiro. Ó, essa aqui é a banheira de dar banho na Ana Vitória, eu vou pôr ela pra fora e vou começar a arrumar então, tá bom? Olha, vou esvaziar tudo aqui e já trago aqui limpando pra vocês, tá bom? Lembrando que eu vou tá fazendo descalço porque eu acho melhor, porque algumas vezes quando eu usei sandália eu já escorreguei. Então, nós vamos descalço mesmo. Então, nós vamos descalço mesmo. Bom, eu ia usar a água sanitária aqui pra jogar aqui no chão, mas eu não vou jogar, eu vou usar o vinagre ao invés disso, porque a minha filha, ela tem bronquite e ela não pode e ela tá tomando dieta ali. E eu tô noventando que ela tá lá e eu tô arrumando aqui. Então, enquanto ela tá lá, eu tô arrumando correndo aqui. Então, vamos trocar pelo vinagre. Eu nunca lavei com o vinagre não, vamos ver se é bom mesmo, eles falam que é bom. Aqui dentro do banheiro pessoal, aqui dentro do banheiro eu só lavo com a ruxa. Eu não consigo lavar com aquela escovinha que lá me dá água, sabe? Eu tenho raço daqui. Eu tenho raço daqui. Me fala se vocês estão gostando desse formato de vídeo, vai pessoal? Eu dano faxina e mostrando meus pés. É esse capítulo. Como é que vocês podem falar da faxina aí? O meu público, como é que vocês ajudam na faxina também? Ou aqui em bola só? Ou como que é? Vocês fazem a faxina? Tchau. Isso. Vamos lá. 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 Gente, olha aqui que maravilha do meu E eu acho super, super quando ela tá assim Tá vendo? Tá tipo chancesinha Eu tenho que limpar ela ainda Tá tipo chancesinha Tá tipo chancesinha Tá tipo chancesinha E aí